Sente sol, clima! 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 Master Produções Produzindo sucessos em alta qualidade Sente sol, clima! 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 7, 1, 2, where are you? Where are you? Still in my heart Still in my heart I need you here anymore I need you here anymore Is it my stay? Oh, I must love Cause I'm not a stay Oh, I must love Get out of my heart Cause I'm not a stay Oh, I must love I need you here anymore Acesse nosso canal no Youtube Master Produções Reggae Remix Transa 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 You love me Just one Against The world You love me Tá todo mundo ouvindo A sequência impactante Do Transa Acesse nosso canal no Youtube The Uncadão TransaSom A maior referência em Reggae Remix do Brasil Transa Som TransaSom Falou mal de mim pra vários amigos meus Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prazo de tudo meu Fica aí cuspindo no prazo de tudo meu Pode falar, pode falar, mas fala na verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar, mas fala bebecia que até hoje tu me dá Beijinho na boca, puxa meu cabelo, tira minha roupa Pensei que estouzinho e daquele jeitão Fala que não me ama, mas não laga Beijinho na boca, puxa meu cabelo, tira minha roupa Mais bem gostosinho e daquele jeitão Pensei que não me ama, mas não laga Falou mal de mim pra vários amigos meus Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prazo de tudo meu Fica aí cuspindo no prazo de tudo meu Fica aí cuspindo no prazo de tudo meu Pode falar, pode falar, mas fala na verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar, mas fala na verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar na verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar, mas fala na verdade que até hoje tu me dá Beijinho na boca, puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho e daquele jeitão Fala que não me ama, mas não laga Beijinho na boca, puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho e daquele jeitão Fala que não me ama, mas não laga Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prazo de tudo meu 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 Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prazo de tudo meu Fica aí cuspindo no prazo de tudo meu Tá todo mundo ouvindo A sequência impactante do transação Bancadão de transação Acesse nosso canal no Youtube Bancadão TransaSom A maior referência em drag e remix do Brasil TransaSom TransaSom E é o Natanzinho Tô indo embora Na marra da força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero Te amo pra porra Eu vou sentir saudades Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Traz amor dá uma bosta Doe-me embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos E a gente se entende belado É lado, é lado, é lado É lado, é lado Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô É lado, é lado É lado, 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 é lado Sabe que eu sempre volto, né? E quando vejo eu já tô lendo No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado, pelado, pelado Eu não pensei um parâmetro de amor DJ Paulinho, Master Produções Acesse nosso canal no Youtube Brancadão TransaSom A maior referência em reggae remix do Brasil